Caixa de charutos, madeira de acarandá violeta. Acabamento seladora, polimento com cera, cera cristal, é um acabamento bem, a madeira fica bem natural, não fica aquele brilho de espelho, um brilho frio, isso aqui fica um brilho natural, um brilho quente da madeira. Esse aqui é do nosso amigo, de São Paulo, muito bonito, espero que gostem. Tchau. 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 Tchau.